A minha dica pra hoje, pro final de semana, é o Projeto Domingo no Parque, que chega a sua sétima edição e que vai estar muito especial nesse dia 15. Treze vozes femininas aí, compositores e intérpretes aqui do Rio Grande do Sul, vão subir ao palco do Auditório Araújo Viana a partir das quatro da tarde, acompanhadas pela Banda Municipal de Porto Alegre. Elas vão cantar clássicas da MPB e também algumas composições próprias. Participam do show Ana Krieger, Marisa Rottenberg, Ana Lonardi, Dani Calisto, Denise L. Cardoso, Nalanda, Lúcia Severo, Ismalha, Lara Rossato, Carmen Corrêa, Bibiana Petec, Nani Medeiros e Mônica Tomasi. Acho que não esqueci de nenhuma e são ao todo treze cantoras, algumas já consagradas, outras da nova geração de artistas que vêm conquistando espaço no cenário musical da capital gaúcha e da música brasileira. Os ouvintes aqui da FM Cultura já estão familiarizados com muitas dessas vozes que fazem parte da programação aqui da rádio. Essa é a oportunidade aí de vê-las, então, ao vivo. O espetáculo vai iniciar com a Banda Municipal, executando Ponteio, do Edu Lobo, depois segue com canções que marcaram a história do Brasil, como, pra não dizer que Não Falei de Flores, do Vandré, que vai ser interpretada pela Lara Rossato, e Alegria, Alegria, do Caetano, que vai ter uma versão feita pela Ismalha. Na sequência do show, a Denise L. Cardoso vai cantar Arrastão, do Tom Jobim. O setlist vai ter também Cadeira Vazia, composição do Lupe, na voz da Nani Medeiros, Tempos Modernos, do Lulu, na interpretação da Lúcia Severo, O Morro Não Tem Vez, outra do Tom Jobim, cantada pela Carmen Corrêa, As Rosas Não Falam, clássica do Cartola, pela Dani Calisto, Samarina, do Antônio Adolfo, pela Nalanda, E Deixe O Nego Só, do Nelson Coelho de Castro, pela Mônica Tomasi. O show também vai ter espaço para músicas próprias, como Desavença, da Bibiana Petec, e Não Se Proteja da Felicidade, da Ana Lonardi. No encerramento, teremos a reunião de todas elas aí, com a banda municipal interpretando uma obra famosa do Ari Barroso, Isso Aqui, O Que É. E olha, esse showzaço aí, vai ter entrada franca, o pessoal pode retirar os ingressos antecipados nas lojas Oi, da Rua da Praia e dos Shoppings Iguatemi, Praia de Belas e Total, ou no dia, na Bilheteria do Araújo, uma hora antes da apresentação, a partir das três da tarde. Portanto, a distribuição dos ingressos é gratuita e limitada. A capacidade do auditório, então, se antecipem. O projeto Domingo no Parque tem apoio institucional da Secretaria de Estado da Cultura e da Secretaria Municipal da Cultura de Porto Alegre. Estão todos convidados. Um ótimo programa aí para este domingo, Clarissa. A CIDADE NO BRASIL